E aí rapaz, até que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma jogatina com os apoiadores aqui do canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você não é um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe um dos planos para ajudar a gente. Qualquer plano já ajuda bastante e sempre tem sorteio para todos os planos todo mês. Nesse mês, o sorteio geral vai ter Magic Maze, Riff e um cupom de 150 reais da Gorilla 3D para você comprar componentes para o seu jogo ficar bonitão. E quem escolheu o Nível Compad ou o Nível Brother participa de dois sorteios extras. Uma bolsa da turnos maneiríssima para você poder carregar os seus jogos com segurança e, meu irmão, um Terraform Mars. É isso mesmo que você escutou. Então se você colaborar no Nível Compad ou no Nível Brother, você participa do sorteio e corre o risco de levar esse jogão para casa. Lembrando que tem grupo do WhatsApp exclusivo para a gente poder bater papo, Discord e grava comigo várias partidas para vir aqui para o canal. E também tem que agradecer a turnos que fornece as camisas que a gente usa nos eventos, porta-dados de couro maneiríssimo que eu uso, a bolsa que eu uso para carregar e que eu estou sorteando aqui para vocês. Enfim, a turnos sempre fortalecendo o Aftermath. E a Estante 42, que fornece os jogos que a gente sorteia aqui, é uma loja física na Tijuca maneiríssima, com espaço bacanudo para você poder jogar e também uma loja online, onde você pode comprar, despachar para todo o Brasil ou até mesmo retirar na loja. Na descrição do vídeo tem todos os links. Vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. Chega de papo e vamos aí para o gameplay do King Domino. Mentira, cara, sem nada. Aí complica. Não, ele é que nem aqueles coroas da praça, sabe qual é? Ele conta as peças todinha do... Do... Do Dominó. É ele, mano. Sabe tudo, ó. Agora quando ele montar ali, ele já vai saber que porra não, agora só tem... 30 peças disso. Fazendo mil contas aí, já no início do vídeo. Na verdade eu peguei o jogo aqui do lado e já abri as peças aqui para eu ir sabendo qual que vai sair de novo, já vou eliminando aqui no jogo físico. Isso mesmo. Eu duvido mesmo. Vamos lá. E eu vou querer... Esse primeirão aqui. Caramba, Pato Branco. Porra, Pato Branco. Vamos lá. Agressivo. Aí não, amiguinho. Foi escolher errado? Não, ele escolheu o que eu queria, pô. Acho que eu dei um bloquizinho. Ah, tá. Desculpa. Volta a jogada aí, Patrick, para ajudar ele. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui, ó. E aqui... Vou pegar isso aqui, ó. Bora. Acabou a mamata aí, ó. Caraca, Patrick. Caraca, Patrick, tu já tem 60 pontos no Kingdom. Tá jogando legal, hein? Boa. Puta que... Puta que... Olha a mamatinha. Tá. Tá aqui. O pessoal tá botando lá no grupo, lá. Vou escrever aqui, ó. E agora? Bota aqui embaixo mesmo, né? Mas o que que liberou? Não liberou, ó. Gente do céu. Deixa eu... Tô fazendo a floresta amazônica, né, mano? A gente não fica vendo aí. Daqui a pouco o cara tá com 50 florestas, 200 pontos e já é. É, ó. Alguém tem que dar uma moral pra mim aí, né? Só passo vergonha no gameplay, cara. Tá lá. Tá lá. Não, não, não. Tá lá. Tá lá. Certo, até lá. Opa! Só vejo vantagens. Só vejo vantagens. Grande chance de dar problema, mas vamos ver. É... Eu tô com medo que eu só tenho... Se bem que eu tenho duas aberturas ali do lado do castelo, eu posso colocar qualquer coisa. Mas... If... If... Opa! No, né? If... Opa! É maluco Tá apertado, hein Tá disputado, hein Caraca, maluco Olha o Patrick, mano Pegando só as minhas Caraca, maluco Agora fodeu Olha o Cockblock Isso aí, mano Esse aí foi o Master Block Porra, Master Block Chama a vingança, rapá Vamos lá Não me decepciona agora Nada mais justo Caraca, Patrick Se tu pega o de baixo Do que tu colocou Mano, é porrada estanca Aqui, cara Aqui Ou aqui Aqui vai ficar muito longe Mas aí o último Vai fortalecer Aqui Vamos lá ver qual é Porra, onde que vai entrar esse cacete? Aqui 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 Vou arraiar agora Aqui Porque o outro vai ser aquele Eita cacete Enfiar essa PC Vai ser complexa É que eu já tô de olho grande Na outra Só botar aqui Que ela Eu perco Se bem que já saiu quase todos De pontuação Aqui Aqui Eu fecho pra próxima Não vale a pena Não Vamos fazer isso aqui Isso aqui Esse último aqui Vai Já saiu Todas as pontuações Não joguei certo Todas as pontuações De trigo Já saíram Temos Temos É, acho que não vai dar não, cara Tá difícil Caraca, o Patrick já abriu 13 pontos Quem me convidou? Tenso Tenso, tenso, tenso Choramos, Fabrício, teve jeito não, cara É, mas porra Caraca, maluco Patrick veio como, depois de passar a vergonha, maluco, veio como Veio tenso, veio tenso, veio tenso Caraca, maluco Caraca, aí Aquela lateral direita dele ali, tacava lá O trigo me quebrou, porque eu não consegui pegar uma pontuação de trigo Consegui pegar uma pontuação de trigo Não consegui pegar uma pontuação de trigo O Rafael tá perguntando se tá gravando Bem O que que me restou? Nada Caraca, que ele ficou sozinho Tinha que ter jogado aquele pra cima Mas aí bloqueado Ah, meu Deus do céu Só tristeza É, tem que ser aqui Tem muito pra ir, não E a última vai ser o que? Vai ser isso aqui Paciência O Patrick ainda vai meter no meio e usar todas as peças Puta aqui, pai Aqui Vai, vai ligar Vamos lá, Patrick, brilha A gente passou vergonha Caraca Mó carinha não Só sei jogar isso aí O resto aí eu me esforço Pra não ser que Porra, bagunçou geral, mano Bagunçou geral, mano Caraca, o resultado final 52 10 pontos Essa deu, essa deu Caraca Boa, mano Pô, mas esse que é o lance, cara Ele não sabe jogar muita parada Mas o que ele sabe é jogar em compensação, parceiro Isso aí, ó Bagunçou Show de bola, ó Show de bola Subi mais 5 E ó, que maneiro, cara Isso aqui É porque teve uma atualização no Board Game Arena Com essa espalhadinha Você recebeu um novo troféu Que maneiro, cara Que maneiro Show